Olá a todos! Bem-vindos a mais um vídeo informativo. Hoje, vamos falar sobre um assunto que afeta milhares de crianças em todo o mundo, a artrite idiopática juvenil, ou AIJ. Esta é uma condição médica que pode ter um impacto significativo na vida das crianças e de suas famílias. Vamos explorar o que é a AIJ, seus sintomas, diagnóstico e tratamento, e, mais importante, como as crianças podem levar vidas felizes e saudáveis, apesar dos desafios. Então, fiquem conosco até o final e vamos aprender mais sobre a AIJ. O que é a artrite idiopática juvenil, AIJ? A artrite idiopática juvenil, ou AIJ, é uma condição médica crônica que afeta crianças e adolescentes com menos de 16 anos de idade. Idiopática significa que a causa da doença é desconhecida. A AIJ é uma condição autoimune na qual o sistema imunológico da criança ataca erroneamente suas próprias articulações, causando inflamação, dor e, em alguns casos, danos permanentes. Sintomas da AIJ Os sintomas da AIJ podem variar de uma criança para outra, mas os mais comuns incluem Dor nas articulações Inchaço das articulações Rigidez matinal Febre Erupções cotâneas Fadiga É importante observar que os sintomas podem vir e ir, tornando o diagnóstico muitas vezes desafiador. Diagnóstico O diagnóstico da AIJ requer a avaliação de um médico especializado em reumatologia pediátrica. Exames de sangue, exames de imagem e a observação dos sintomas são fundamentais para determinar se uma criança possui AIJ. O diagnóstico precoce é crucial para evitar danos permanentes nas articulações. Tratamento O tratamento da AIJ visa controlar a inflamação e aliviar os sintomas. Isso pode incluir medicamentos anti-inflamatórios, terapia física e ocupacional, e, em alguns casos, medicamentos modificadores da doença. O objetivo é permitir que as crianças levem vidas ativas e saudáveis. A AIJ pode ser uma condição desafiadora, mas com o diagnóstico correto e o tratamento adequado, muitas crianças conseguem levar vidas plenas e felizes. O apoio da família e a conscientização sobre a AIJ são essenciais para ajudar as crianças a enfrentarem os desafios que essa condição pode trazer. Se você ou alguém que você conhece está lidando com a AIJ, lembre-se de que você não está sozinho. Procure um médico especializado e associações de apoio para obter orientação e suporte. Agradecemos por assistir a este vídeo informativo sobre a artrite idiopática juvenil. Se você achou este conteúdo útil, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais informações sobre saúde e bem-estar. E, por favor, deixe seus comentários e perguntas abaixo. Estamos aqui para ajudar. Até a próxima! E, por favor, deixe seu comentário. Obrigado.